Olha, as quatro adolescentes, elas têm entre 12 e 16 anos e devem ser ouvidas ainda hoje pela delegada Vilaneida Guiar, o Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. As quatro, elas saíram de casa na última terça-feira, dizendo que iam para os colégios, né, lá em Cajueiro Seco, onde elas moram. Mas não chegaram na instituição de ensino. Então elas passaram esses quatro dias desaparecidas e foram encontradas sábado em Carpina, na casa de duas mulheres e de um homem que estariam cuidando dessas quatro meninas. Mas não se sabe exatamente o motivo pelo qual elas sumiram e nem mesmo o que elas estavam fazendo lá em Carpina, se foram para algum outro local antes de chegarem à cidade. O fato é que isso tudo será esclarecido pelas investigações que são comandadas, então, pela delegada Vilaneida Aguiar. Existe também a possibilidade, Isley, de elas quatro terem sido vítimas de estupro de vulnerável, mas isso tudo será esclarecido durante todo o inquérito policial.